E aí, seus caras de cabrito, beleza? Estou aqui no campeonato, rapaziada, e nesse vídeo aqui vou estar passando umas dicas pra vocês de rotação, de posicionamento e como você tem uma calma para seu time, tá bom, rapaziada? Até uma calma individual também, tá bom? Antes de tudo, mano, eu já queria pedir pra vocês estar deixando um like no vídeo, se inscrevendo no canal, beleza? Compartilhando esse vídeo aqui, ó, com sua line, com todo mundo e, mano, compartilhar pra geral, rapaziada. Eu vou estar pegando posicionamento aqui, só estou esperando minha line vir, provavelmente eu vou estar pegando ali na negativa da Kabum. Olha, que negativa da Kabum é essa que ninguém sabe, mano? Bom, pra quem não sabe, mano, a negativa da Kabum nada mais menos que é aquela antena ali em cima, sentido do lado esquerdo. Ah, eu não tô vendo. Calma, eu vou chegar lá, mano, ainda. Rapaziada, mano, compartilha pra geral, deixa o seu like, porque, mano, eu sei que esse vídeo aqui não vai dar visualização, mas é um dica, mano, é uma dica muito avançada pra quem quer jogar campeonato. E eu vou estar passando aqui pra vocês os três truques, beleza? E, tipo, vou começar aqui pela primeira dica, que é o posicionamento, mano. Como você posicionar da maneira certa pra você não levar cheira de nenhum lado, e como você se posicionar e como você segurar o posicionamento pra nenhum squad ruxar em vocês, ou vocês não saem do seu posicionamento e tals, isso aqui tudo inclui, rapaziada, e calma e espera, beleza? Então, bora lá se posicionar, beleza? Aqui, mano, na negativa da Kabum, onde exatamente não está, cada um vai posicionar em um local aqui, beleza? Vamos se posicionar e marcar os quatro cantos do mapa. Como assim, dedicar os quatro cantos? Nós vai ficar meio que um quadrado aqui, rapaziada, cada um. Tipo, o número dois vai marcar o meu lado direito, o número um vai marcar o meu lado esquerdo, o número quatro vai marcar minhas costas. Então, eu não vou levar tiro da esquerda, nem da direita e nem das costas. E, igualmente, eles. Eles não vão levar tiro da esquerda, nem da direita e nem das costas deles. Porque cada um vai estar marcando a cada um. Então, o bom, rapaziada, de um posicionamento certo é esse. Ah, ZTK, eu não entendi direito, cara. Eu não sei o jeito que você está falando. Ó, vocês podem ver no minimapa ali em cima, rapaziada, que nós estamos marcando, tipo, meio que um quadrado. Vamos dizer um quadrado ou um... Eu esqueci o nome. Ou, tipo, aquele desenho de balão, sei lá, um pipa. Eu esqueci o nome, mano. Eu esqueci o nome, então, eu não sei. Eu sou meio burro, rapaziada, mas é normal, tá bom? Aqui, rapaziada, vocês vão marcar e não vai sair do seu posicionamento de jeito a um. Ah, está trocando tiro na casa do God. Foda-se, mano. Deixa os caras trocando tiro na casa do God. Você não sai do seu posicionamento. Porque um posicionamento bom, rapaziada, não deve ser perdido na hora do campeonato. Se você perder seu posicionamento, para você recuar depois, mano, já era. Para você recuar depois, já era, mano. Então, vocês vão manter o seu posicionamento e já era, tá bom? Para quem não entendeu os quatro cantos, eu vou estar mostrando agora, ó. Vou dar um zoom aqui, ó. Cada um marcando uma posição diferente, ó. Não muito longe e também não muito perto, tá bom, rapaziada? Ó, em forma de um quadrado ali, ó. Como vocês podem ver. É só vocês desenharem na mão, até olhando mesmo, vocês vão ver. Então, cada um está marcando aí as suas costas, rapaziada. E seus lados aí. Ah, o número um viu um cara lá embaixo e tal. Mano, a única pessoa que vai poder ir lá, rotacionar, é alguém que não viu o cara. E, tipo, por exemplo, eu vi um cara aqui na casa do God, o squad na casa do God. Então, o número dois ou o número quatro vai até o número um, mano. Para poder dar aquele suporte para ele. Ou derrubar um, tentar finalizar. Mas o número um não vai sair da posição dele, entendeu? Então, a única pessoa que vai fazer isso é eles. Eu não. Eu vou continuar marcando a casa do God. Porque, se eles vieram nós trocando o tiro na casa do God, a chance deles querem avançar em nós vai ser muito grande. Então, quem vai acabar perdendo vai ser nós, rapaziada. Então, eu vou marcar as costas deles. Eu vou continuar na minha marcação ainda. Então, eu não vou ficar ligando para aqui. Eu não vou ficar abaforado. Abaforado? Porra, essa? Afobado para o lado de Kill. Então, rapaziada. Isso aqui, mano, é ter calma, rapaziada. Você ter calma, sabe? Você segurar, ter calma. Isso aí foi a primeira dica aí para vocês. A segunda dica é como fazer uma rotação certa, ZDK. Como fazer uma rotação de linha certa, mano. Bom, eu utilizo, rapaziada, na minha mente, rotação certa é onde pula menos squad e o lado que vai ter menos squad. Ó, aqui pique inteira está livrona. E ali para o lado de pique sempre vai estar livre. Então, a chance de ter dois, três squad vai ser muito grande. Agora, a rotação é do lado de factory, mano. A chance de ter squad vai ser no mínimo um ou ninguém. Então, além da dungeon, além de tudo, a dungeon veio para ajudar nós, mano. Nós está correndo no meio da dungeon, indo para pegar a posição. Então, mano, a posição perfeita, a rotação perfeita aqui para mim foi sentido factory. Porque a chance de ter cara nesse aberto vai ser zero. E a chance de ter cara nessa escola aqui também vai ser zero. Porque a safe fechou lá para frente. Ah, DTK, mas por que você não foi por cima, mano? Rapaziada, igual eu falei para vocês, rotações, mano. Rotação. Além de tudo, a safe vai fechar para o lado de baixo. Porque eu já estudei bastante sobre safe. Para quem não sabe, já até postei vídeo sobre safe aqui. E se você for assistir o vídeo, mano, vocês vão ver que eu acerto toda safe lá naquele vídeo. E tal, sem método algum. Só com minhas dicas lá que eu passo. Eu tenho um método que eu faço sobre safe. Mas eu posso passar para vocês também. Bom, rotacionei aqui, ó. Pode ver que não tem ninguém. Eu estou vindo aqui lutear de boa. Não tem ninguém. O bom disso, rapaziada, é que eu não encontrei ninguém para o Shinnok, mano. Então não vai cada um marcar nenhuma posição aqui. Ainda vai marcar na casa do God e na casa L. E alguns na casa de madeira, dependendo ali. Não é essa daqui que eu estou de frente. Na outra, do lado da casa L. Então vai ficar marcando os quatro cantos do mapa de novo. Que vai ser a casa do God. Vai marcar as costas nossas e as laterais. Cada L vai marcar em cima. E toda a parte de cima. A casa de madeira vai marcar a frente. E a casa de trás também. E assim por diante. Os outros também vão fazendo isso. Pronto. Já era. Aqui, ó. Estou de boa aqui, ó. Estou segurando posições. Olha a chance de cara. Olha o tanto de cara que tem lá em cima. Igual eu falei para vocês. A chance de ter cara em pique. Lá em cima vai ser muito grande. Por que aqui por baixo não tem muito cara? Por que, mano? Quase nenhum time vem fazendo rotações por factório. Quase nenhum time vem fazer rotações por ilha sentosa, por exemplo. A chance de time fazer rotações lá de observatório, buçais, é vindo sentido pique. Então, a chance dele ter bastante cara em pique é muito grande. Igual eu falei para vocês. Então, rapaziada. Vocês devem sempre pensar isso, mano. Falar, nossa, mano. Fique. Fique. Os caras pulou em buçais, provavelmente. Então, a chance dele vai ser muito grande por ali por cima. Mano, sempre deve pensar isso. Tá bom, rapaziada? Na hora que você for fazer rotações com o time. A segunda dica é essa aí. A terceira dica, mano. É como você ter calma, mano. Como assim ter calma? O seu time tá tendo bastante calma nessa partida. Não tá rushando em ninguém. Tá tendo calma e tal. Bom, bora lá. A única maneira, rapaziada, de você ganhar uma partida é seu time e você tendo calma, mano. Se você é um capitão, se você tem uma line e você é o capitão do seu time, você deve ter calma na hora, mano. O melhor jeito de ter calma, rapaziada, é você ver uma trocação e não ir naquela trocação pra você não perder posição, mano. Muitas pessoas fazem o quê? Nossa, tá tendo um cara trocando tiro aqui. Vamos rushar neles, vamos rushar neles. E tal. Não, mano. Vocês devem rushar nos caras na hora certa, mano. Muitas das vezes, se nós fossem rushar nos caras que estavam trocando tiro hoje, provavelmente nós íamos perder um jogador, dois jogadores, ou o squad inteiro ia perder, mano. Então, é bem melhor você ficar com os quatro vivos no final do que perder os quatro ou os dois ou um até no início. Então, rapaziada, o que eu quero passar pra vocês é isso. Espera, tenha calma. Olha o posicionamento que nós pegamos. Olha como nós pegamos dentro da safe, mano. Da última safe ainda por cima. Então, rapaziada, a calma, mano. A calma, a inteligência sempre vai ganhar os jogos, beleza? Se você não é calmo, se você não é inteligente na hora de pensar, na hora que for fazer, mano, você simplesmente vai sempre gastar dinheiro com o campeonato, sempre vai perder dinheiro, sempre vai perder oportunidade e sempre vai continuar na mesma. Vocês devem treinar coisas novas com o seu squad. Olha, os caras rusharam de lança aqui, coloquei um gelo pro lado direito, pra não tomar tiro da direita. Tem cara rushando aqui dentro. Eu poderia usar meu CR7 pra salvar o zangado, mas eu fui burro, não usei. E eu fui burro mesmo. Mas tá bom, rapaziada. Opa, minha ciência aí pra vocês. Só o cara aqui, ó. Já tem dois tiros de babal. Derrubei um. Meu amigo tá lá dentro. Já mandei ele vir rushar aqui. O outro tava meado também. Olha, já vai começar a trocar bala com o outro. E é bem assim, rapaziada. Ó, derrubei o de duas vecto, mano. Com dois tiros de babal, segurei o dedo mesmo. Campeonato é isso, mano. Se você não segurar o dedo nos outros, os caras vão segurar demais o dedo em vocês. Então, segure o dedo mesmo. Só espere agora. Só tem um cara vivo. Então, a gente já ficou meio que já olhando pros lados. Já ficou ouvindo o barulho do fone, porque o fone ajuda bastante nessas horas. Pra ver se o outro cara não ia rushar agora. Mas o cara, ainda bem que não rushou, né? Então, ele perdeu aqui uma trocação já de final. Se fosse eu ali sozinho, eu já tinha vindo aqui. Já tinha matado esse Maxime que tava sozinho aí. Ou perdisse para ele também, né? Não sei. Mas o Maxime falou que o cara tava na cerca aqui, ó. Fiz uma granada esquentada, joguei na cerca. Vamos ver se tá lá. Oxe, tem porra ninguém ali, carai. Cadê os caras ali, carai? Não tem ninguém aqui não, Maxime, mano. O cara tá mentindo pra mim. Ó o cara que deu, tomou um tiro de baobal, ó. Tomou um tiro de baobal. Já era. Morreu, é nosso, mano. É meu, é meu que eu... Ah, não. O Maxime papou, mano. Mas é isso, rapaziada. O Maxime jogou muito ainda no final aí, como vocês viram. Mas é nóis. Falou e foi. Mano, compartilha pra geral, tá bom, rapaziada? Que é dica avançada.